Mano, a turbina do Léo acabou de estourar, olha o que ele viu, acho que ele não viu, mano, botou de fumaça, parou, caralho, olha isso, mano, estourou a turbina, estourou a turbina, estourou a turbina. O que o carro fez? Qual o barulho? Nem o seu barulho, só perdeu o barulho, só começou a sair fumaça. Nossa, que susto, velho, tem que caberar. Graça, o fumaceiro, eu falei aí pra ele, falei, viado, olha pra trás. Perdeu a força na hora, na hora que eu acelerei. Estourou uma turbina só. Só essa turbina a dívida. Tá paia, velho, eu vou tá pro chevete, viu? É, rapaziada, é isso mesmo que vocês viram ali, mano, quando o Renato gravou o James, eles estavam atrás de mim, a gente tava voltando de Porto Rico, e, mano, infelizmente, a turbina da minha Porsche estourou, tá ligado? Foi mal o fumaceiro pra todo lado, é, quase que deu um acidente com a minha Porsche e com as pessoas que estavam atrás de mim, mano, do nada. Oi? Você tá indo embora? Não, tá doido, nós estamos esperando já pra uma hora e meia. Que daí é esse que passou pra lá? É? Eu acho que é, mas eu acho que ele foi dar a volta lá embaixo. Sim, não é que ele é pra ele. Ai, meu Deus do céu, ainda bem que o seguinte chegou, gente, a gente tá esperando faz mó cota. Ainda bem que não aconteceu nada de grave, tá ligado? Só foi a turbina da Porsche mesmo, que não é uma coisa tão séria. Tipo, mano, quebrou minha Porsche, tá ligado? Mano, eu tô num momento de azar da minha vida que eu perdi meu celular, o iPhone 13, ontem. Eu perdi mais de 10 mil reais ontem, tá ligado? E hoje, aqui com a Porsche, mano, eu já vou perder mais uma nota também. Peraí. Ai, como é chover. Mano, eu tô falando que eu tô muito azarado, mano, de verdade. Olha isso, rapaziada. Ô, junto que você vê um pai de santo, vê uma benzedeira pra tirar toda... Julinho, você que tava comigo no carro, mano. Na hora que você olhou pra trás. Mano, eu saí caçando o extintor dentro do carro que ele tava pegando fogo, velho. Mano, foi muita fumaça, rapaziada. É porque na hora que aconteceu, até o Renato James, tipo, ver o que tava acontecendo, desviar dos carros. E... Tá ligado? E começar a gravar, tá ligado? Mano, imagina o susto que deu. Agora tamo aqui, vamos colocar o carro no quincho. Vou ver o que aconteceu com ele. E, mano, tô num momento de azar da minha vida, tipo assim, misericórdia, tá ligado? Olha isso aqui. Eu não sei nem quanto que vai ficar. Mano, tomara que fique barato, tá ligado? Mas... Ele sobe o quincho? Eu acho que sobe. Ah, não sei. Não, vai ter que... Vai ter que seguir ligado. Vai ser uma fumaceira, mas sobe. Bom, rapaziada, vou dar uma ligadinha no carro pra colocar só em cima do guincho. Ah, meu Deus. Chama. Se quiser sair fumar. Carmelho! Nossa, fumaceira! Nossa senhora! Beleza, mano. Já arguile! Já arguile! Trogmint! Ah, esse monarglise está esfumado assim. Olha aí, tá caindo óleo. Escapamento, mano. Tá turbindo. Nossa. Eu tenho que trocar o adezinho ali. Tem que trocar o adezinho ali embaixo, pelo jeito. Dá uma raladinha. Vai mesmo derretudo, mano. Olha o adezinho aqui. Tá descendo? Tá pegando. Que agulhinha, parece que vai cair. Não, mas não cai não. Tá seguro, tá seguro. Cuidado é o carro voltar, mãe. Não, não puxa não, não puxa não. Não, vai ter que trocar. Mas rapaziada, o adesivo estava aqui, vai dar uma ralada. Uma ralada aí, quatro. Mas esse pedacinho dá pra trocar de boa. Mano, olha o tanto de óleo que caiu da turbina aqui do escapamento. Rapaz, do céu. Vocês viram? Viado, saiu fumaça, hein? Com força. E na hora de subir, você dá uma ralada aqui e mostra. Pra frente? É. Coloca neutro e empurra aqui. Que neutro e empurra? Tá louco? Então vai cair pra trás. Vai pra frente. Aí, rapaziada, encaixou certinho. Top. Deu certo, deu certo. Mano, que... Olha, você deu a fumaçaira aqui, deu? Aham. Mano, tomara que isso aqui seria só turbina mesmo, tá ligado? Mas mano, que dó que deu da minha Porsche, gente. Juro, mano. Tipo, você viu o tanto de fumaça, não é brincadeira. Mano, muito, é muito, é muito. Estourou a turbina. Passou uma argilha, um vape. Velho do céu, tá aí, rapaziada, minha Porsche. Que doideira. Olha, aqui por baixo, vai ter que trocar o envelopamento, hein, Coronado? Quando você foi subir, você ralou o adesivo, velho. Deu até dó. Nossa. Mas esse óleo aqui, ó. Ele falou que não podia ligar mais a coisa, se não ia subir óleo, eu não sei na onde. Mas eu vou levar lá o carro pra ver. E é isso, rapaziada. Vamos ver o que vai acontecer agora. Partiu pra casa? Partiu pra casa. A noite ainda vai dar um rolê legal, vou te levar no garbão, na benzedeira. Mano, olha isso aqui. Que arqueado, né? Nossa. Não sei, mano. Olha. Que dó. Ai, ai. Mano, agora não tem nenhum carro. Não. Não. Quer um mil? Quero. Gente, é tudo resolvido. Tá levando o carro lá pra Maringá, lá pra fazer uns consertos. Bom, rapaziada, meu carro tá indo já. Ai, meu Deus do céu. Mano, bora nessa. Mano, e agora eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu na hora do acidente do acaso, que estourou a turbina e tudo mais. Mano, tava andando. Dá uma acelerada, Coronado. Foi isso que eu fiz, ó. Mano, eu acelerei. Aí, pau, meu bebê. Pau! É, história seu. Mano, na hora que eu acelerei, encheu a turbina, ela estourou, tá ligado? É, mano, pode ser x coisas. Pode ser gasolina. Mano, pode ser várias coisas, tá ligado? Tanto quanto a gasolina ou, tipo, é infinito de coisa que pode ter acontecido. Vou levar ele na oficina agora, ver o que aconteceu com ele. Mano, se estourou aquele miolo da turbina já, eu já vou remapear meu carro pra estágio 3, que é a S, tá ligado? Que é o miolo da turbina, que quando eu perdi o racha com o Renato, eu falei que queria fazer. Ela ficou igual a linha do Renato. Mano, fica uma carreira S, tá ligado? Você troca o miolo da turbina. Dá até pra envelopar um Szinho ali. É, eu vou comprar na internet. Mano, além do carro ficar muito mais forte, é... Fica muito mais caro. Mano, tomara que não tenha estragado nada, só a turbina mesmo. É, vazou muito óleo ali na hora que eu liguei, então tem que ver o que aconteceu. Tô triste, mano. Tô triste que eu tô sem celular e sem carro. Mano, não sei. Olha, eu tô todo queimado, rapaziada. Eu gravei vários vídeos em Porto Rico. Olha, se liga a marca de sol que tá na minha testa. Mano, tá a diferença. Tô queimado no rosto e é onde fica o boné no topo. Eu gravei vários vídeos, mano. Eu perdi vários vídeos que estavam dentro do meu celular quando eu gravei em Porto Rico. Mano, eu tô chateado. Olha, tem um... Tira essa zique de mim, pelo amor de Deus. Mas é uma corrente de oração. Mano, que azar do caramba. Mano, vamos partir. É, graças a Deus não aconteceu nada, tá ligado? Foi só bens materiais. A gente conquista de novo. E eu e o Julinho tava dentro do carro. O Renato que tava atrás de mim, não aconteceu nada. As pessoas também que estavam atrás do Renato, mano. Tinha muita gente. E ainda bem que não aconteceu nada. E dá bem, né, Julinho? Dá bem, né? Fiquei na pesquisa e tava pegando... Cheio de caminhão atrás. Achei que tava pegando fogo. Mano, daí... E eu achei um extintor lá dentro do carro. Nada. Mano, a gente entrou lá no porta-mala. Tipo, nós... Na hora que aconteceu tudo isso, mano. Eu falei... O que eu não faço? É muito rápido, rapaziada. Muito, muito. Tipo, o bagulho foi louco. É, nego. O bagulho tá louco, cara. O Coronado chegou lá e falou o que tá acontecendo. Eu falei, mano... Eu vi um monte de gente parada, mano. Os carros todos parados. Aí você falou que tinha quebrado a turbina. Achei que você tava até zoando, mano. Mas foi real mesmo. Não, real, real mesmo. Ai, ai, rapaziada, mano. Já passaram alguns dias já que aconteceu... Esse incidente com a minha Porsche, né? Que estourou a turbina dela. E, mano... Fala que eu não fiquei chateado. Mano, é... É mentira, tá ligado? Porque eu fiquei muito, muito chateado. Eu não sabia o que tava acontecendo na hora, tá ligado? O Renato que me falou na hora que era só a turbina da Porsche. Que, tipo assim, não é nada demais. Aí eu falei, véi... Vou ficar mó tempo sem o carro. E aí, Rê? Tô ouvindo. Mano... Tá com a turbina? Deixei lá. Deixei pra arrumar. E eu vou trocar a turbina, tá ligado? Eu já conversei lá com o Leonardo que tá arrumando o meu carro, rapaziada. Tem como arrumar a turbina e tem como trocar as duas. E eu quero trocar as duas turbinas da minha Porsche. Pra deixar zero já pra não acontecer mais. E, Rê, tem certeza que vai aumentar o rotor dela. E vai voltar mais forte. É, o Léo no começo desesperou. Mas é um problema normal de carro turbo. Tipo, ó. Mano... Inclusive, várias Porsche carreira acontece isso. Pode acontecer com a minha, tá ligado? Mas assim, é triste. Mas é normal. Mas de estourar um motor, viado. Não, o motor já era. Mas é uma turbina. Uma turbina, véi. Uma Porsche. Tipo, é normal, mas mano, você vê uma Porsche saindo fumaça do escado, você fala, mano, que isso? Eu acho que muita gente não possaria esse bagulho. Não, não possaria, né? Eu acho que esconderia o BO do carro. Mas é normal, gente. Estourar a turbina de carro turbo, ainda mais carro forte, é normal. Véi. É, é isso. Vou comprar turbinas logo pro meu carro. Vou gravar um vídeo comprando turbinas pra vocês verem o valor de cada turbina. E eu vou trocar minhas duas turbinas, sendo que só estourou uma. Mas eu venho trazendo mais informações pra vocês nos próximos vídeos, demorou? Já estou vendo uma outra turbina top pra comprar. Tem da carreira, tem da carreira S. E eu vou falar os valores dela pra vocês. Já tô, tipo, fazendo uns orçamentos. E, mano, vocês não vão acreditar o quanto custa uma turbina de uma Porsche carreira. E uma turbina da Porsche carreira S. Rapaziada, não, não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Porque, mano, eu sou youtuber em sinceridade. Eu não escondo meus problemas, tá ligado? Tipo, muita gente que vê um vídeo que quebrou o carro, esconde que quebrou, tá ligado? Mano, é tipo assim, um carro muito raro pra você falar que quebrou pela venda dele na próxima vez. Os caras não querem comprar porque estourou. Não, mano. Estourou uma turbina, eu vou lá, compro outra e mostro que eu troquei, que eu comprei, que eu fiz isso tudo certinho. E meu carro não tem nenhum tipo de problema, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da minha sinceridade, tá ligado? Se vocês gostaram, mano, deixa um like aí. Se inscrevam no canal, mano, e aguardem os próximos vídeos que vai ser, mano, comprando as novas turbinas da minha Porsche carreira. É isso, rapaziada. Mano, espero que vocês tenham gostado da minha sinceridade. E é nóis, mano. Valeu, falou. Uhul.